Ser bonzinho Dito falso amor Que com belas palavras Me encantou Agora aguenta tem várias Cedendo que você negou Ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho Garota Bate a bunda forte No zaquim Ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho Garota Bate a bunda forte No zaquim Ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho Garota Bate a bunda forte No zaquim Bate a bunda forte No zaquim É Ser bonzinho Não tá prestando mais não Só meto a cara Com as que não tem coração Sentimento Sentimento Tá calejado De tanta decepção Eu vacilei Em acreditar Nesse maldito Falso amor Que com belas palavras Me encantou Agora aguenta Agora aguenta tem várias Cedendo que você negou Ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho Garota Bate a bunda forte No zaquim Ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho Garota Bate a bunda forte No zaquim Ô moça Deixa eu colocar bem devagarinho Garota Bate a bunda forte No zaquim Bate a bunda forte No zaquim Bate a bunda forte No zaquim No zaquim Bate a bunda forte No zaquim Bate a bunda forte